Já para, já vai parando, eita... Escuta, escuta o que ele vai falar, escuta o que ele vai falar. Porra, tô me coçando. Para, para para escutar, Dudu. Tá seguindo o porquê, Cria? Tá seguindo o porquê? Eita. Gosta isso, Cidadão, pra gente levar. Gosta porquê, o que a gente fez? Já vai, já vai, já vai, já vai. Para, Cidadão, para, Cidadão, para. O que a gente fez, seu doutor? O que a gente fez, pô? Para o carro, filho, para o carro, para. Ah, por que o bombeiro tá andando com vocês? Para aí o carro, para o carro. Por que o bombeiro tá andando com vocês? Para aí. Ah, me responde. Dá o tempo, né? Ah, Cidadão, para. Pega na fuga então, cuzão. Né, tá andando com o bombeiro, é? Eu quero trocar os tiros que eu vou matar as polícias. Vou parar lá naquela ponte, tá? Vou parar lá naquela ponte. Ó, o dever vai parar em uma ponte, viado. Mete embala em todo mundo, viado. Então, eles estão com mar, viado. Tem que dar uma segurada agora. Vocês estão com metade que eu tô de pistola. Ixi, o bombeiro capotou, o bombeiro já ficou. O bombeiro já ficou, Dami. Aí, a ponte tá segura. Aqui na frente, hein? Aqui, aqui, ó. Quer ver? Vou pegar um cover. Na ponte, tá? Na ponte, na ponte. Tá, já atirei o... Tirei também. Tá, já atirei o cinto, já. Para no cover. Sou eu, porra. Sou eu, tá atirando em mim. Batei um. Ah! Ó. 같 J Алmaia? Um, est everyone goes. T Southern, sí. TAMILLAIA Elas acidas, ó. Tratas ita? Não! TAMILLAIA Ig desarrollo acaba? Emメg장? TAMILLAIA Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.